E aí, Guarguinha, esse mexidão aí? Puta que... puta que pariu! Tá bom mesmo? Não! Quando você atrasse, você passa a bairro em casa. Mas tá bom demais mesmo. Só tão elegante que eu já comi antes de começar. Nós queremos saber tudo sobre fake news, prisão do Barba. Muito importante falar sobre o Barba. Ele tem as info. O que mais podemos falar? Emílio, fake news, olha assim, o fake news não é na verdade... Boates! São boates, querida. A loira do banheiro e assim vai. Paulinha está dando pro vizinho. Isso não é um boato. Procede? Oi? O que que é? Procede aí. Carioca, hemorroida. Isso é um boato. É um boato. É um fake news do Carlinhos. Puta fake news da vida. É um fake news. Não sei, não sei. Muito bem. Nunca teve. Então hoje... Amigão, amigão, eu assumo aqui, ó. Em rede nacional, eu tenho hemorroida. Vai lá. Aê! Assumiu! Eu tenho hemorroida. Eu tenho hemorroida. Assumiu! Eu tenho hemorroida. Agora eu vou ter que falar, meu irmão. Aê! Boa, Carioca! O que é isso? Mas hoje eu tento. Com tranquilidade. Aê! Eu tento. Com tranquilidade. Pera aí, irmão. Pera aí, pera aí. Falando sério. O Carioca... Eu estava vendo lá o Fux. É o Fux? É. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Cabeleira, cabeleira, cabeleira de sobrancelha até a nuca. Olá, tudo bem? Estamos aqui, ministro Fux. Doutor Fux. Doutor Baraca agora. Então, ele fala que agora... Não, agora temos aqui um grupo... Nós... Do Rio de Janeiro. É o Scooby. É o Scooby? Esse é o outro lá. Como é que é o nome dele? Ele falou. Ele disse... Mas eles percebem por que começa muito o compartilhamento. Um exemplo, Doutor. O que é uma notícia, assim, que poderia sair... O carioca é mulher. Carioca acabou de trans. Carioca é mulher. Mulher. Isso é uma notícia mentirosa. Não, hein? Quem disse? Possível... Você sabe... Saiu uma boa bailarina do Faustão está grávida de Pablo Vittar. Porra! Essa é maravilhosa. Maravilhoso. Essa é maravilhosa. Maravilhoso. Teve. Faustão será o padrinho. A primeira coisa que você faz é contar pro seu amigo, você tá sabendo da outra? O Pablo mandou bala lá. Como de acreditar? Já o olho já... O Pablo Vittar... Você quer que seja verdade? O Pablo Vittar tá comendo... Você já aumenta. Tá comendo uma bailarina do Faustão. Eu conheço ela. A bailarina do Faustão que ele tá comendo. E vou te contar mais. O cara falou o quê? Ela tá grávida. O cara fala, sério, você praticamente tem um orgasmo de alegria porque você foi surreal. É humano. É maravilhoso. Mas é humano. Você já foi humilhada nas redes sociais? Eu trouxe o doutor Jusso aqui porque eu tenho muitos haters. É uma coisa que é muito louco porque o sucesso, ele vem da rejeição também, né? Nossa. É verdade isso. Hoje o convidado de altíssima categoria, ele é deputado federal com quase 400 mil votos por São Paulo. Pastor, cantor, escritor, um dos homens mais polêmicos do Brasil. Aqui está, senhoras e senhores, deputado Marco Feliciano. Gosto muito do Tonholi, do deputado, então vamos manter a paz. Ó, carinho. Vamos lá promovendo a fé. Tá, Tami. Deixa eu falar. Nós estamos aqui entre paz e amor, eu e Tonholi. Deixa eu falar, não vamos interromper o deputado. Faz aqui, completa aqui o coraçãozinho. Que bonito. Começa assim depois. Mas como é que nesse caso, por exemplo, nesse caso, por exemplo, do carnaval, pegou mal, né? Caetano Veloso me processou há poucos dias atrás, né? E ele me processou por quê? Porque eu fiz um questionamento, fiz uma abstração intelectual. Ele namorou uma moça muitos anos atrás, ela tinha 13 anos de idade, depois no futuro ele se casou com ela, mas ele tinha 40, ela tinha 13 e ele estuprou ela ou dormiu com ela, transou com ela. Eu fiz uma pergunta. Ele usa uma moça de 13 anos, Daniel. Não é verdade? O Daniel é um judeu meio esquisito, rapaz. Não, o Daniel é das leis. Ele é um judeu meio nazista. Brincadeira, brincadeira. Deixa eu falar. Você agora pede desculpa publicamente. Não, ele tá zoando. Ele tá zoando. Não, não pode falar isso. Olha a barbaridade que você falou. Não sei, vou muito ver. O meu meio nazista, eu sei. Eu peguei uma carona com ele. Desculpa, desculpa. Pede desculpa pra comunidade judaica. Não, não, eu falei só com você. Não, você errou. Deixa eu falar. Sabe o que eu acho? Só um detalhe. Só um detalhe. Do mesmo jeito que você acha que a esquerda ou qualquer, se apropria de um discurso, você usa também esse argumento pra se defender. Qual deles? Qualquer um. Ou você pega um contexto. Aí vira aquele, você pega um contexto do Caetano Veloso. Você sabe que ele não estuprou ela. Eu posso não concordar com nada que você diz. Perfeito. Mas eu tenho que te dar o direito de falar. Eu tenho que proteger. Ela não deixa a gente falar. Eu tô tentando falar bem. Cara, eu tô em silêncio. Então você tem que colocar a pessoa no lugar dela. Não concorda. E às vezes você coloca a pessoa no lugar dela com um argumento. É isso aí, Feliciano. É assim. Você acha que é isso? Não. Você acha que ele pode falar uma barbaridade assim? Não, eu acho que é o seguinte. Ele falou uma sequência de barbaridades. O deputado, ele representa 500 mil pessoas. Ele teve muito voto. Eu acho que o senhor falta com respeito pras pessoas. O senhor desdenha. Você tá olhando pra mim, você tá desdenhando. Eu tô te ouvindo. Chama um judeu de nazista. Sabe, causa... Você deixa o ambiente caótico e você ri, sabe? Muitos protestantes estão mandando mensagem aqui falando que não compactuam com o seu discurso. O direito deles. Isso é democracia. Isso é democracia. Eu acho que a sua inteligência emocional, às vezes, é um pouco limitada. Na sua emoção, você ataca muito. E aí, eu acho que quando você vai se defender, você acaba atacando. E falando barbaridades, que depois você se arrepende um pouco. Que barbaridade, hein? É isso. Quais barbaridades? Falar que um judeu é nazista é uma das mais barbaridades. Não é olho. Falou que você tá vendo como é. Você tá parecendo um judeu. Falando olho. Brincando. Mas é uma brinca. É um cara impedindo. Quem faz isso comigo é exatamente a esquerda. Por isso... Você pode mandar as suas perguntas. Amanda Ramalho está lá fazendo aquela cara de quem não gostou. Aquela carinha. Muito bravo. Feliciano tá aqui. É brincadeira com a comunidade. Lógico. Mais uma vez... É... O Emílio como porta-posta. Nem foi com a comunidade. Foi com o Daniel só. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Que não foi a intenção dele. Que não foi a intenção. Não foi essa intenção. Certo? Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Minha filha, a menorzinha Camille, uma vez falou... Papai, eu gosto do Bob Esponja. Aí eu tive que aprender. Não é tão perfeito como a sua, mas é mais ou menos assim. Eu quero comer hambúrguer do senhor do Silicon. Amanda Rio. Amanda Rio. Amém, Jesus. Aleluia. Olha lá o Nicolas, filhinha do Carioca. É, palmeirense, né? Vai participar hoje? Que time você torce? Palmeirense. Não é o Carioca. Aí o palmeirense fica filmando, né? É todo bobo. Já faz a pergunta certa, né? E o Palmeiras? E o Palmeiras? E o Palmeiras? E o Palmeiras? O Timilio tá perguntando. E o Palmeiras? Não tá ouvindo nada. Tá ouvindo, sim. Tá ouvindo. O vermelho. Vai virar rádio. Vai, amigo. O vermelho. Vai, vai, vai. Vai, amigo. Aê, virou. Aê, moleque. Aprendeu com o Timilio aí, ó. Vai virar música, moleque. Tinha ou não? Gostou? Aí, ó. Não, não, não.